Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário pra vocês. Galera, hoje eu vim trazer duas informações que aconteceram durante essa semana aí, né? Devido a correria, não deu tempo de eu trazer as informações aí, que é referente a um assalto que houve a empresa Karatika Turismo no último dia 28 do 10, e também relacionado aí a 38 apreensões que a NTT fez aí, principalmente ao aplicativo da Buse, tá? Ah, uma notícia rapidinha aí pra vocês tomarem conhecimento. Bom, mas antes peço aí a compreensão de vocês pra deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações pra vocês ficarem bem informados do que que acontece aí no mundo rodoviário, tá bom? Bom, galera, me siga lá na minha página Júlio Costa pela estrada ônibus e caminhões, tá? Onde sempre nós postamos por lá também as informações do mundo rodoviário, beleza? Então, sem muita delonga aí, um vídeo curto e rápido pra nós comentarmos sobre esses dois assuntos que ocorreram aí durante essa semana passada aí, né? E ocorreu hoje também aí essas apreensões da NTT. Bom, o ônibus da empresa Karatika Turismo, que levava sacoleiros, estava indo para São Paulo, foi assaltado na BR-381 na cidade de Timóteo, saída para João Molevade, em Minas Gerais. A notícia, melhor dizendo, é da polícia 24 horas, que é uma página aí do Face, tá? Que posta as notícias aí da região aí. O crime ocorreu na luz do dia, por incrível que pareça, por volta das 13 horas e 30 minutos. Na quarta-feira, dia 28. Graças a Deus não houve nenhum ferido durante a ação aí, mas o negócio foi muito tenso, galera. Bom, o acesso é de Karatinga, assim como outras cidades ali da região, né? Que atendia pessoal que faz sacoleiro, pro Brás, pessoal que desce lá pra fazer compras, né? Entre as vítimas aí da ação dos camaradas, teve 11 mil reais furtado. Bom, tem alguns vídeos e algumas gravações que eu quero mostrar pra vocês. Então, confere o vídeo aí. A gente foi assaltado, jogaram a gente aqui num barranco abaixo de uma estrada, pegando dinheiro de todo mundo. Gente do céu, agora que a polícia chegou, olha. Gente do céu. Depois os clientes ainda não dão valor, porque a gente faz. Não dá valor pra nada. Olha o que a gente tá passando. Todo mundo levaram foi 11 mil só de uma mulher de uma vez, pegaram 11 mil dela. Gente, olha a moça, falou que levou 11 mil reais dela. Olha pra vocês verem. Ai, Jesus, tem que ser um cor de doce. Mas você tirou daí ou pode vir outro dia? Eu vou aí, foco no peito. Bom, galera, uma situação muito delicada, muito complicada. Aí a gente fica reforçando. Na luz do dia, os caras estão tão audaciosos que é complicado, né? A gente chama atenção aí, mais uma vez, dos órgãos, como a Polícia Loviária Federal, ao pessoal aí. Ah, já me esquecendo, mas graças a Deus, um dos caras aí foram pegos pela polícia, tá? Um deles foi achar o camarada aí. Falta o resto do bando aí pra pegar, né? Mas é uma situação complicada e delicada, a falta de segurança. Hoje a gente não tem nem mais direito de ir e vir pro nosso país. É uma situação muito delicada, né? Bom, galera, em contrapartida, o Diário do Transporte tem vinculado várias matérias aí a respeito da treta envolvendo a NTT e o aplicativo, né? O app da Buser, principalmente da Buser, com a Operação Pascal. E ele tem trazido várias reportagens relacionadas a isso. Nesse último, nessa virada de mês aí, a NTT apreendeu 38 veículos. Isso mesmo, 38 veículos. Segundo a NTT, fazendo aí transporte irregular de passageiros. A agência diz que a empresa tem a legalização da NTT, porém, o tipo de serviço que é de fretamento, ou seja, turismo, não é recomendado. Ou seja, se as empresas querem fazer viagem, deve ser de forma turística. Ou seja, o Hannibal Cycle, mesmo as pessoas, chega no destino e volta com as mesmas pessoas. E eles não têm autorização para fazer esse serviço. E assim, nós estamos acompanhando aí... Bom, esse caso. Segundo as matérias, eu resumi basicamente, vocês entenderam um pouquinho, né? Bom, no último dia 31 do 10, a Operação Pascal, encabeçada pela NTT, apreendeu nove veículos por realizar transporte clandestino. No último sábado, a fiscalização foi feita em Itatiaia, no Rio de Janeiro, e também em Resende. No dia anterior, dia 30, a NTT faz a apreensão de 16 veículos, 14 deles estavam prestando serviço por aplicativos, que só tinha autorização para fretamento, ou seja, turismo. Entre eles, a Buser. E nessa madrugada, a NTT fez a apreensão de mais 13 veículos, que foram no total, sumando toda essa apreensão aí, desde o último dia 31, a 38 veículos. E por conta da Operação aí, segundo a NTT, é por conta do feriado que hoje, né, de finados. Então, eles estão se intensificando cada vez mais. Ou seja, aí a gente fica se perguntando, será que é o fim da Buser? Porque os caras estão pegando pesado, né, estão pegando pesado aí, apesar de ter uns que são a favor, outros que são contra, né, a Buser, mas qual é a opinião de vocês? Bom, para não ficar nas minhas palavras, confere alguns vídeos aí, tá? Bom, para não ficar nas minhas palavras, né, estão pegando pesado, né, está? Bom, para não ficar nas minhas palavras, né, está? Bom, para não ficar nas minhas palavras, né, está? Bom, para não ficar nas minhas palavras, né, está? Música Os passageiros não vão retornar, o quadril está apenas fazendo a viagem de vida, portanto não é o que está conduzindo com a liminar, por isso essa liminar não tem qualidade com esse dado. Música Vai ser atendido? Sim, vai ser atendido. Ok Música 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 Música